Essa é a página do FIPS Cerrado, Sistema de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado, desenvolvida pelo Centro de Sensoreamento Remoto da UFMG. Ao descer a página, você tem as opções de visualizar as simulações realizadas diariamente para o cerrado e as unidades de conservação, o relatório técnico e o cronograma de atividades do projeto. Vamos acessar as simulações diárias. Essas simulações são rodadas a cada 24 horas por meio de dados de focos de incêndio provenientes do INPE queimadas. Aqui nós podemos ver o número de focos e a área total com risco de propagação de fogo, ou seja, a área que foi prevista pelo modelo como área propensa a espalhamento de fogo a partir dos focos de incêndio. Aqui na página, nós podemos ver um gráfico que nos indica o histórico de risco de queima nos últimos 15 dias, então nós podemos ver dias na qual foi simulada uma área maior ou menor propensa ao espalhamento do fogo. Nessa barra inferior nós podemos colocar para rodar essas simulações dos últimos 15 dias, colocar aqui agora, então ele vai passando os mapas dia a dia e ao mesmo tempo vai atualizando aqui nesse gráfico a área queimada referente ao dia simulado. Na área central do mapa, nós podemos ver com os ícones de chama, focos de calor do INPE. São esses dados representados aqui. Notem que todas as opções marcadas na qual esse ícone em forma de olho está na cor preta, indica que esse ícone está ativo. Os ícones na forma de olho com o X na cor cinza indica que ele está inativo, ou seja, essa camada não está ativa para a visualização, porém ela pode ser ativada como vamos ver. Nesse caso nós visualizamos aqui com esse ícone da chama os focos de calor provenientes das últimas 24 horas para o cerrado, oriundos de dados de sensoreamento remoto processados pelo INPE queimadas. Notem que em algumas regiões como essas aqui, nós podemos observar pequenas manchas que correspondem a áreas que o modelo previu como sendo áreas propensas ao espalhamento de fogo nas últimas 24 horas. Esse halo mais claro ao redor da área queimada, da área simulada como queimada, representa o risco expandido de propagação do fogo. Notem que eu vou desativar essa camada, Então agora a gente pode observar apenas a área que realmente foi simulada como área prevista, como área de risco de propagação de fogo. Essa área expandida representa o entorno da área simulada, porque são áreas que também podem ter algum grau de propensão para incêndio, dado que essa área aqui tem uma probabilidade maior. Então, vou desativar aqui a camada de focos de calor, Então, a gente agora consegue visualizar melhor os dados de áreas queimadas. Utilizando o botão de rolagem do mouse, você consegue alterar o zoom do mapa, e assim poder visualizar o mapa em diferentes áreas de visualização. Também pode-se utilizar essa barra de menus aqui no canto superior direito, esse ícone ampliar zoom, reduzir zoom, para se ajustar o zoom da página. Outra possibilidade é utilizar-se o zoom de seleção para selecionar uma área, e essa área será ampliada adequadamente para a visualização do mapa. Vamos desativar agora o risco expandido de propagação de fogo, então agora nós visualizamos apenas as áreas que realmente são áreas simuladas com áreas de risco de incêndio. Outros dados estão disponíveis aqui para visualização. visualização. Vamos desativar, vamos reduzir o zoom. E agora, vamos ver, por exemplo, o risco acumulado de propagação de fogo dos últimos 15 dias. Áreas que poderiam sofrer incêndios ao longo dos últimos 15 dias. Então, nós podemos ver aqui manchas de propagação de fogo, cada uma correspondente a uma dada. Para saber o que as cores do mapa representam, basta clicar nesse ícone Exibir Legenda, e ele irá exibir abaixo a legenda. Então, aqui nós podemos ver que cada tom de cor nessa camada representa um determinado dia na qual foi simulado o espalhamento do fogo. também há a opção de alterar a opacidade, tornando a camada mais ou menos transparente. Então, agora eu vou desativar a legenda novamente e desativar a camada. Uma das variáveis que é utilizada para gerar esse modelo é a biomassa seca. Então, aqui nós podemos visualizar o mapa de biomassa seca do Cerrado. Visualizar ele aqui. Uma outra opção, quando você está visualizando os mapas, é acessar o metadado dos mapas. Então, você pode ver informações sobre a construção, a origem dos dados, que podem ser úteis. Todos os resultados e camadas utilizados no modelo podem ser baixados por esse ícone de download. Quando você clica nesse ícone, aparece essa mensagem, e você aperta sim, para que a variável seja baixada. Todos esses dados estão no formato raster e, em alguns casos, no formato shapefile. Alguns dados históricos sobre eventos de fogo estão disponíveis e podem ser muito úteis, como tempo médio entre eventos de fogo. Esse mapa mostra, vamos visualizar a legenda dele, ele mostra em intervalos entre 0 e 18 anos, a recorrência de eventos de fogo média em cada local do mapa. Então, por exemplo, se eu dou um zoom, então, eu vou utilizar aqui a ferramenta de zoom, marcar aqui a região da Serra da Canastra. Nós podemos visualizar aqui, região da Serra da Canastra. Então, nós podemos visualizar aqui, que, por exemplo, toda essa área aqui não pegou fogo nas amostras ao longo do período analisado. No entanto, essas áreas aqui, com esse tom de roxo, apresentam entre 0 e 4,5 anos de intervalo entre os eventos de fogo. Ou seja, ela é uma área que apresenta uma alta recorrência nos eventos de fogo. Enquanto esses pixels mais escuros têm um intervalo médio muito maior entre os eventos de fogo. Nós podemos ver também o desvio padrão dessa variável para poder saber, por exemplo, se essa variação pode ser maior ou menor dependendo do local. Dentro ainda de mapas do Cerrado, nós podemos visualizar. Vamos retornar aqui ao zoom quase todo o Cerrado. Nós podemos ver aqui, então, dentro de mapas base, nós temos diversos mapas, como o limite do meio ao Cerrado, o limite dos estados do Cerrado, sedes municipais, localidades, massas d'água e rede de drenagem. Todos esses dados estão disponíveis para download nesse zoom. No menu Mapas de entrada, você pode visualizar os mapas que foram utilizados no modelo de espalhamento do fogo, como, por exemplo, o mapa de altitude, da qual é derivado de declividade, o mapa de biomassa, porcentagem de cobertura arbórea, a precipitação média anual, temperatura média anual, as regiões climáticas do Cerrado, o número de eventos de fogo, que é uma variável muito interessante, que mostra pixel a pixel, vamos visualizar a legenda, quantos eventos de fogo ocorreram em cada pixel entre 2001 e 2019. Nós podemos ver, por exemplo, que alguns pixels mais escuros aqui ocorreram entre 15 e 19 eventos de fogo ao longo desse período. Assim, dentro da aba Cerrado, nós temos os mapas base, mapas de entrada e os resultados. Todos eles podem ser ativados pelo ícone do olho. Você pode acessar os metadados neste ícone, visualizar as legendas com este ícone, clicando nesse ícone e realizar o download nesse ícone. Caso você queira visualizar os resultados de algum dos três parques estudados, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional da Serra do Cipó ou Parque Nacional da Serra da Canastra, basta clicar em um dos parques para visualizar os dados específicos desses parques. No caso aqui da Chapada dos Veadeiros, nós temos mapas base, mapas de entrada e resultados, assim como para o Cerrado. Nós podemos visualizar, então, o mapa de biomassa acumulada, os focos de calor dentro do parque, a umidade da vegetação obtida por meio do índice de censureamento remoto NDWI, o tempo médio entre os eventos de fogo entre 2001 e 2019 e uma série de outros dados. A mesma coisa pode ser visualizada. Mesmo os dados podem ser visualizados para o Parque Nacional da Serra do Cipó. Nós podemos ver, por exemplo, a biomassa seca obtida por meio de censureamento remoto. Ativando a legenda, nós podemos ver a escala de cores indicando maior quantidade de biomassa seca, que é o combustível para o fogo, e menor quantidade, a umidade da vegetação, entre outros dados, e para a Serra da Canastra. Nós podemos ver a biomassa seca obtida por meio de censureamento remoto. Então, podemos visualizar quais regiões têm uma maior concentração de combustível seco, quais têm uma menor concentração. E o usuário pode fazer o download desse dado. Da mesma forma como o dado de umidade da vegetação, que também é obtido por meio de censureamento remoto.